Olá IPCA, hoje é sexta-feira dia 15 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 719 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 46 a 48 do livro do profeta Jeremias. Nesses capítulos estamos vendo uma série de profecias contra as nações que vão nos passar uma ideia que já é conhecida por nós desde os tempos de Isaías. A ideia de que Deus comanda o destino de todos os povos do mundo. E por isso não adianta tentar fugir de Deus ou tentar resolver os problemas da vida buscando apoio em nações. É necessário que o povo de Deus se volte para o seu Senhor. A profecia do capítulo 46 não está também apresentada em ordem cronológica. Você percebe no verso 2 do capítulo 46 que, ao menos esta profecia inicial aqui, vem da época do rei Jeoaquim, por volta do ano 605 a.C., quando o faraó Neco foi derrotado por Nabucodonosor. Então essa profecia é daquele tempo. É óbvio que isso aconteceu bem antes dos fatos narrados, por exemplo, no capítulo 44, quando Jeremias já tinha sido levado após a queda de Jerusalém, no ano 586, bem mais tarde, portanto, e aí então foi levado para o Egito contra a sua vontade. A ideia, então, é passar um recado final. Não adianta tentar fugir de Deus. Jeremias, a gente viu isso no vídeo de ontem. Jeremias estava no Egito falando a respeito do Senhor dos Exércitos e sendo contraditado por gente que estava querendo queimar o incenso à Rainha dos Céus. E ele, então, tem o seu material arranjado aqui para nos comunicar. Vocês não vão fugir de Deus jamais. Todas as nações estão debaixo do juízo dele. É muito interessante olhar aqui, então, que os 12 primeiros versos do capítulo 46 são uma profecia que foi proferida muito tempo antes contra o exército do faraó Neco, aquele que matou Josias, em relação à batalha que seria travada contra Nabucodonosor lá em Carquemes, no ano 4º do rei Jeoaquim, ano 605, como já dissemos. A previsão é de derrota total para o Egito. E os valentes, como diz o verso 5, serão derrotados. Esse será, como diz o verso 10, o dia em que Deus manifestará sua justiça contra o Egito. E através de Nabucodonosor, como diz a parte final do verso 10, Deus fará dos egípcios um sacrifício para a sua própria glória. É muito interessante observar aqui também que detalhes arqueológicos são muito precisos. No verso 3 se fala de escudo, pavês, cavalos, elmos, lanças e outras coisas mais, couraças, e tudo isso foi claramente identificado por trabalhos arqueológicos como sendo exatamente o tipo de armadura que se usou nessa batalha. Também vemos detalhes históricos no verso 9, quando se fala de etíopes, gente de puti, lídios e outros que compunham o exército egípcio que lutou contra Nabucodonosor. Isso tudo também tem sido confirmado. Também muito interessante a ideia dos remédios no verso 11, de que o egípcio era muito conhecido por ter muitos remédios, muitos medicamentos, mas esses medicamentos não seriam capazes de tratar os seus soldados feridos em batalha. Ou seja, descrevendo a armadura, descrevendo a composição étnica dos soldados egípcios, falando a respeito dos remédios que eram proverbiais no Egito, Jeremias está dizendo, isso não vai resolver nada, porque os valentes egípcios serão derrotados por Nabucodonosor, o exército do faraó Neco vai perder a batalha de Carquemes, porque este será o dia do Senhor, que vai fazer dos egípcios um sacrifício para a sua glória. Então, esta ideia, de fato, se cumpriu, e ela deveria ser lembrada por aqueles que estavam tentando se esconder no Egito, lá dos babilônicos. Bom, a partir do verso 13, vem uma segunda profecia de Jeremias, falando que Nabucodonosor viria para ferir a terra do Egito. Depois de 605, que é o assunto inicial do capítulo, houve pelo menos mais uma invasão de Nabucodonosor ao Egito no ano 601. Nesse ano, os egípcios foram capazes de defender bem seu território, e as duas nações infligiram perdas mútuas. Os egípcios saíram bem machucados e babilônicos também. Não houve um vencedor. E foi por essa ocasião, inclusive, que Jeoaquim falou, agora eu paro de pagar tributos à Babilônia, e ele tenta se rebelar. Daqui a pouco a gente vai ver como isso foi importante. Mas parece que esse não foi o fim da história, não foi aí que Nabucodonosor destruiu o Egito. A destruição final veio por volta do ano 567, bem mais tarde, bem depois da queda de Jerusalém, portanto. E a destruição aqui é narrada como um exílio, verso 19, prepara tua bagagem para o exílio, como a ideia de que o Egito é uma novilha formosa, verso 20, mas que vai ser perturbada por uma mutuca que vem do norte, um mosquito que vai te atazanar, e vem do norte, e a gente já sabe por que a ideia é de vir do norte, pela estrada do norte, até chegar ao Egito. A sentença de Deus contra o Egito trará vergonha, como você vê no verso 24, vai ser feita pelas mãos de Nabucodonosor, como você vê no verso 26, e será derrotado não só o Egito, mas também os seus deuses, como você pode ver no verso 15, porque foi derribado o teu touro, é o deus Apis, aquele mesmo que foi reverenciado, muito provavelmente por ocasião do bezerro de ouro, lá no monte Sinai. Também se fala aqui do deus Amon de No, e aos deuses egípcios e aos seus reis, no verso de número 25, fazendo-nos lembrar da sentença de Deus contra o Egito, lá na época do Êxodo, e também contra os falsos deuses egípcios. Ou seja, o assunto geral do capítulo 46, não adianta tentar se esconder de Deus no Egito, porque Deus vai manifestar a sua justiça ali também. O Egito também é uma nação que está debaixo do poder de Deus. Isso já foi evidenciado por uma primeira profecia, por volta do ano 604, que se cumpriu no ano 605, na batalha de Carquemes, e foi terminado o assunto na batalha final, imposta por Nabucodonosor contra o Egito, em 567. Se é assim, qual a conclusão? Verso 27 do capítulo 46. Não temas, pois tu servo meu Jacó, nem te espantes, porque eu vou te livrar. E essa linguagem de não temer é muito semelhante àquilo que a gente já viu lá no capítulo 41 de Isaías, e que já viu também aqui no capítulo 30 de Jeremias. Deus diz, Eu estou contigo, no verso 28. Eu vou dar cabo de todas as nações para as quais eu vou te arrojar, mas eu não vou me livrar de você. Então, é hora do povo se voltar para Deus e não tentar se esconder nas nações. Tá certo? Esse é o assunto do capítulo 46. O capítulo 47 é mais curtinho e registra uma profecia contra os filisteus. E ela é dada antes que o faraó ferisse a Gaza, como diz aqui o verso 1, o que significa que essa profecia foi registrada depois de cumprida. E a gente vê profecias semelhantes acerca dos filisteus, por exemplo, no capítulo 2 de Sofonias, ou no capítulo 1 de Amós, a partir do verso 6. E a linguagem aqui é a da destruição de cidades, para onde alguém pensasse em se esconder. As cidades são mencionadas aqui, Tiro, Sidon, que são cidades da Fenícia, mas aliadas aqui aos filisteus, Gaza e Askelon, que são mencionadas no verso 5. E a ideia é clara no verso 6. A espada do Senhor vai alcançar todos estes lugares, tendo em vista que o Senhor é soberano. A gente já viu isso em Isaías de 13 a 23. Não é necessário retomar o assunto aqui. O capítulo 48 fala dos Moabitas. E aqui é a hora de retomar aquela história do ano 601, quando Nabucodonosor veio ao Egito e não saiu vencedor, e os egípcios também não saíram derrotados. Os dois se feriram, os dois se machucaram, e Nabucodonosor volta para a Babilônia para reorganizar o seu exército. O Egito está em casa, machucado, e a Babilônia volta para casa machucada. É nesse contexto que o rei Jeoaquim resolve se rebelar contra a Babilônia, conforme você pode ler em 2 Reis 24, 1. E aí, é dito em 2 Reis 24, 2, que Deus mandou contra Jeoaquim várias nações da vizinhança. E lá se fala especificamente a respeito dos Moabitas. E a ideia, então, é... Egípcios e Babilônicos se enfrentaram em 601. Ninguém saiu vencedor. A Babilônia que estava mandando em Judá e adjacências volta para casa. E, quando Jeoaquim se rebela, os Moabitas, aliados dos Babilônicos, vão tentar guerrear contra Judá. E agora, então, vem uma profecia contra esses Moabitas, porque você lê no verso 27 que Israel estava sendo um objeto de escárnio para os Moabitas. Esses Moabitas que se aliaram a Nabucodonosor. Então, Deus está dizendo aqui que as cidades dos Moabitas, cidade Nebo, Kiriataim, Esbom, Madimem, Oronain, Luíti e outras cidades serão destruídas porque também não se sujeitaram a Deus e não temeram ao Senhor. Verso 7 fala isso claramente. Por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Kemos vai sair para o cativeio. E aqui a divindade Moabita, o Deus Kemos ou Kamos, do mesmo jeito que se falou a respeito do Deus Apis e do Deus Amon, lá do Egito, no capítulo 46. Aqui o Deus Kemos de Moab também será destruído. E então, no verso 10, a gente tem um versículo muito conhecido. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Mas esse versículo está no contexto de profecia contra Moab. E qual seria a ideia? A ideia de que Deus vai destruir toda a nação. E que quem for fazer isso, precisa fazer de acordo com a vontade de Deus. Que não é hora de relaxar. É fato. Quem vai tocar na igreja, quem vai pregar na igreja, quem vai presidir alguma coisa na igreja e faz relaxadamente, está se sujeitando à disciplina do Senhor. Mas esse verso foi dado no contexto completamente diferente. Bom, voltemos a ele aqui. Fala-se que Moab esteve muito despreocupada com a justiça de Deus, como se fosse um vinho que ficava decantando para que as suas impurezas fossem sedimentadas ao fundo e esperando o seu sabor melhorar com grande tranquilidade. E não foi cuidado de se melhorar a qualidade desse vinho, mudando-o de vasilhas para que as borras, ou o que é chamado aqui de fezes do vinho, não fossem eliminadas. E Deus fala, agora então eu vou resolver isso. Eu vou trasfegar você. Trasfegar é colocar um líquido de um recipiente para o outro para fazer esse processo de limpeza. E Deus então vai executar o seu juízo sobre os Moabitas. Moab vai ter vergonha de que émos o seu Deus, assim como a casa de Israel se envergonhou de Betel, a sua confiança. Você vai se lembrar que o reino do norte tinha o seu bezerro de ouro ali, que foi a sua própria vergonha. No entanto, os Moabitas são descendentes de Ló. São parentes do povo de Deus. E há então uma condolência do profeta em relação ao destino de Moab, coisa que a gente já viu lá em Isaías capítulo 16. Então o verso 17 fala, condoei-vos dele todos os que estáis ao seu redor. O verso 31 menciona os homens de Kir-eres, que são também mencionados lá em Isaías 16, 11. A mesma coisa acontece no verso 36. Com flautas geme por causa dos homens de Kir-eres. Uma cidade moabita que será destruída. Então essa é a mensagem aqui. Contra a nação de Moab, sobre quem Deus também governa. Uma nação que se rebelou contra Deus, aliando-se a Nabucodonosor para prejudicar Judá, que não aprendeu a se submeter ao Senhor, que riu do destino do reino do norte Israel, como você vê no verso 27, que manteve-se soberba contra a voz de Deus, como você vê no verso 29, coisa que já foi dita lá em Isaías 16, 6, e que, portanto, recebe a sentença de Deus no verso 35. Farei desaparecer de Moab quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. A justiça de Deus se manifestará contra a cidade, contra os habitantes e contra os deuses do reino moabita. Bom, o verso 42 resume bem o assunto. Moab será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Na sua soberba, na sua recusa de se submeter a Deus, no seu desprezo para com o reino do norte quando caiu, no fato de que não aprendeu a temer o Deus de Israel, como devia ter aprendido com a queda do reino do norte, ou no fato de ter se voltado contra a nação de Judá para apoiar Nabucodonosor. Perecerá, portanto, o povo de Quemos, como diz o verso 46. E aí, então, essa será a sorte dos moabitas. De fato, temos registros históricos de que os babilônicos vieram mais tarde contra os moabitas e aniquilaram a nação, cumprindo, portanto, essas profecias. São dados históricos, muitos dados históricos que temos que ter em mente para entender tudo o que está se passando aqui. Mas o resumo da ópera é você que está vendo Deus destruir Jerusalém, que está se espalhando para tentar fugir da Babilônia, não se esqueça, o seu verdadeiro refúgio é o Senhor. Nenhuma nação humana rebelde contra esse Deus único e verdadeiro vai escapar, seja ela Egito, seja ela os filisteus, seja ela a nação dos moabitas. Os falsos deuses, Quemos, Amon, Apis, todos eles serão envergonhados. Portanto, ninguém se volte contra o Senhor. Ele é o Supremo Rei de toda a Terra. Essa é a mensagem que a gente já conhecia lá de Isaías, mas que está repetida aqui em Jeremias, com outros detalhes históricos que eu espero ter explicado para você no vídeo de hoje. Por hoje é só. Bom estudo, boa leitura para você. A gente se encontra aqui amanhã para terminar o livro, se Deus quiser. Até lá.